Hoje, prova de amor. Júlio está prestes a descobrir que Daniel ainda está vivo. Com o cara que ficou em coma durante quatro anos e não quer aparecer nem dar entrevista, isso é coisa de quem está querendo se esconder. E Elza tenta recuperar Mariana. Essa menina é sua filha mesmo? Ela está aqui, o senhor pode devolver ela? Hoje, prova de amor. E o senhor pode devolver ela?